C.B.N. Saúde. Oferecimento IPEC Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, 19-993-463773. Tratamentos para a ossoartrite, a gente vem falando no C.B.N. Saúde dessa semana com a ortopedista doutor Gustavo Constantino da Unicamp. Doutor, quais os tipos de tratamento e para que casos de pacientes? Legal, essa é uma pergunta difícil porque tem muito tratamento para a artrose, né, o ossoartrite. Por quê? Porque os doentes são diferentes. Então, o principal tratamento é a gente identificar que tipo de doente está com a artrose. Porque a artrose é a articulação que está danificada. Agora, tem vários caminhos que destroem essa articulação. Pode ser uma pessoa que machucou esse joelho no passado, pode ser uma pessoa que tem uma inflamação muito grande no corpo, pode ser uma pessoa que envelheceu e desgastou. Então, o tratamento vai depender do tipo do paciente, tá? Mas o tratamento principal é emagrecimento e atividade física de qualidade. Então, você não pode fazer uma atividade de grande esforço, né? Por exemplo, atletas profissionais fazem mal para a articulação. Mas aquela atividade física moderada, de boa qualidade, como caminhada, bicicleta, são bons tratamentos. Aí, a gente entra nos tratamentos medicamentosos. A gente fala muito dos condroprotetores, né? Entre eles, o colágeno, que você citou. E, em casos que nada dá certo, tem alguns tratamentos por infiltração. Por exemplo, o ácido hialurônico. E, em casos que nada dá certo, tem também tratamentos cirúrgicos. Agora, doutor, esses tratamentos, o senhor sempre está falando, ponderando aqui a questão da atividade física. E, também, sobre o processo inflamatório do organismo. Acaba que muitos esquecem de observar esta relação de como está o funcionamento do organismo com alguns tipos de doenças, como dores no joelho? Então, a artrose, ela causa dor. Então, além do processo ali da articulação, da destruição articular, você tem o processo de dor. Hoje, a gente sabe que quem dorme mal, quem come porcaria, tem desbiose, que é o desbalanço ali da flora intestinal, das bactérias intestinais. Quem tem síndrome metabólica, então, quem tem diabetes, quem tem colesterol desregulado, isso tudo piora qualquer doença que cause dor. Então, a gente, às vezes, dá um colágeno, trata a pessoa adequadamente, mas não melhora a dor dela porque ela dorme mal, porque ela come mal. Então, por isso que a gente sempre fala do estilo de vida. O estilo de vida, certamente, é o tratamento 1, 2 e 3 ali, e isso inclui atividade física, manter-se magro, comer bem, dormir bem. E aí, além disso, a gente consegue também ajudar com outros tratamentos de medicamento, etc. Tem que se cuidar, porque tudo piora. Tem que se cuidar. Isso, né? Estilo de vida piora muito. Amanhã, a gente volta, então, para falar de cirurgia de joelho. O IPEC está selecionando pacientes com diabetes tipo 2 que não esteja controlado, mesmo tomando mais de um medicamento. O estudo vai testar o medicamento para o tratamento do diabetes e avaliar a possibilidade de reduzir risco para complicações. Se você tem diabetes e está interessado em participar do estudo, entenda.